Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out of love Olá a todos, eu sou a Daniela, sejam mais uma vez a vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para fazer uma revisão que me foi muito, muito, muito pedida, que eu já prometi há muito tempo, mas só agora trago aqui esta revisão porque eu realmente quis mesmo experimentar este produto até à exaustão para vos dar realmente a opinião mais sincera que eu podia. Eu falo então do BB Cream da Missha, o famoso BB Cream da Missha. Já muitas pessoas falaram deste produto até recentemente, não foi recentemente, já foi no ano passado, pá em dezembro, a Camila Coelho fez um vídeo de revisão sobre este produto e eu já tinha ouvido falar deste produto na altura, mas depois quando viu o vídeo da Camila Coelho eu fiquei completamente convencida e eu pensei, não, eu quero experimentar este produto porque realmente a revisão dela convenceu-me, estão a perceber? Então eu comprei, experimentei, eu comprei o meu na cor, eu acho que é a cor 21, sim, a cor 21, que é, eu acho que é a mais clara de todas. Ao contrário dos BB Creams que vocês encontram no supermercado, como o de Garnier, como o da Nivea, estes BB Creams do supermercado, mesmo os que dizem light, são super escuros, é uma coisa horrível, são super alaranjados. Pá, eu não gosto, não gosto e não dá para a minha pele, porque eu sou mesmo pálida, lívida, sou mesmo muito branquinha, não sei se vocês já repararam, mas eu sou mesmo muito branca e estes BB Creams não dão para mim de todo, percebem? Então este BB Cream tem a vantagem de que tem cores mesmo muito, muito, muito claras e o subtom é acinzentado barra amarulado, estão a ver? Portanto, fica um acabamento, fica assim um subtom muito bonito. Eles têm cores muito, muito claras e têm também cores mais escuras. Não sei é se tem papéis negras, ok? Eu acho que isso ele já não tem. Este BB Cream, como vocês sabem, um BB Cream tem várias propriedades e é suposto fazer melhor à pele, digamos assim, do que uma base. A base é assim mais pesada, obstrói mais os poros e tudo mais. Os BB Creams normalmente têm a vantagem de associar, portanto, a cobertura com propriedades, portanto, para a pele mais favoráveis, digamos assim. Hidratam mais, têm propriedades anti-envelhecimento e tudo mais. Este produto ainda por cima facilita-vos a vida de manhã, porque ele não precisa, ele dispensa a aplicação de um primer. Vocês não precisam de aplicar um primer antes de aplicar este produto. Vocês não precisam de aplicar proteção solar, porque ele já tem uma proteção solar de 42, que já é muito bom, sinceramente. Tem um pump, é assim um produto bem prático de aplicar. Vem assim neste tubo de plástico. Tem 50 ml, que é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. E este produto vocês podem encontrar no eBay. Eu comprei no eBay. Tenham é em atenção, porque no eBay vocês, às vezes, sem saberem, podem estar a comprar uma réplica. O que vocês têm que ver é o preço, estão a ver, e o feedback, digamos assim, à avaliação do vendedor. Se for uma avaliação muito positiva, e se o preço estiver entre os 14, 15 euros, normalmente é um produto original, porque o preço dele é mais ou menos por aí, está bem? Portanto, eu comprei pelo eBay. Posso vos deixar um link no post do blog, direto para o eBay, onde vocês podem comprar este produto. Também há outros sites que vendem. A maquilália já tem, se não me engano. Também vos posso deixar o link no blog. E eu neste vídeo trago-vos uma demonstração, portanto, à aplicação deste produto na minha pele. E aproveito também para vos dar assim uma sugestão de maquiagem para o dia-a-dia, bem natural, portanto, com poucos passos, mas que vos deixa assim, com este ar, sim, apresentável, digamos assim. E, portanto, vamos começar. Vou então começar com a aplicação do BB Cream. Eu costumo aplicar ou com as mãos, ou com o pincel, o pincel de base. Mas hoje vou aplicar com as mãos porque, sei lá, há pessoas que se calhar não têm pincéis de maquilhagem, ou não têm esponjas de maquilhagem. Então vamos aplicar com as mãos, que funciona também muito, muito, muito bem. Este produto tem assim um pump, é muito prático, e normalmente eu costumo aplicar cerca de um pump, às vezes um pump e meio. Depende um bocadinho também do que eu quero cobrir, como é que a minha pele está naquele dia. Pronto, então o que eu costumo fazer é aplicar aqui, nas costas da mão, portanto, um pump. Vocês estão aqui a ver a minha rosácea deste lado, e aqui também, não é? Pronto, a minha pele não tem assim borbulhas, nem imperfeições assim muito grandes. O meu problema mesmo é aqui a rosácea, e basicamente é isto. E então este BB Cream, vocês vão perceber que ele uniformiza... Uniformiza... Esqueçam! Vocês vão ver que este BB Cream uniformiza muito, muito, muito bem o tom da vossa pele. O que eu vou fazer então é aplicar assim, portanto, distribuir assim mais ou menos por todo o rosto. E agora, literalmente, espalhar. Eu normalmente gosto mais de aplicar com o pincel, porque sinto que dá para construir melhor com o pincel do que com as mãos. Mas, sinceramente, também gosto muito do efeito com as mãos, fica assim um acabamento muito natural, muito bonito mesmo. Eu agora vou aplicar então mais um bocadinho, mais, portanto, o meio pão para vocês verem. Assim, só um bocadinho. E vou agora aplicar com o pincel, nas zonas que eu preciso mais cobertura, estão a ver? Eu faço assim, com batidas, nas zonas onde eu quero construir um bocadinho mais o BB Cream. Ele fica muito natural na pele. As pessoas olham para vocês assim de perto, e parece a vossa pele, percebem? Não preciso explicar, mas... O meu próprio namorado, a primeira vez que eu usei este BB Cream, eu não lhe disse nada, que mudei de base, nem nada, até porque ele não se interessa propriamente por isso. Mas, portanto, fui sair com ele, e ele estava assim, perto da minha cara, obviamente, estava a olhar para mim, estávamos até na fila do Media Market, e ele estava a se olhar muito para mim, e ele, estás com base? E eu, não exatamente. E ele, epá, parece que não tens tipo nada na cara, mas a tua pele está ótima. E eu fiquei de género, ok, este BB Cream é a melhor coisa de sempre. Fiquei logo convencida com esse comentário dele. Estão a ver? Porque eu não disse nada, eu não avisei de nada, eu não fiz comentário nenhum acerca do produto que eu tinha no meu rosto, e ele notou logo a diferença, porque ele diz que quando eu uso base, epá, acaba sempre por se notar que é base, percebem? Pronto, é aquela coisa, anota-se sempre. Fica a pele um bocadinho brilhante, logo quando vocês aplicam. Daqui a um bocadinho, o brilho desaparece um pouco. Vou aplicar agora o Stemate da Rimmel, que é, portanto, um pó matificante, vou só passar aqui assim um bocadinho, para tirar um bocadinho os excessos, os brilhos em excesso, e para assentar também o produto. Aproveito também para vos dar aqui uma sugestão de maquilhagem para o dia-a-dia, muito natural. Vou, portanto, aplicar as sombras desta paleta aqui da Body Shop, que é da linha British Rose. Esta paleta é muito gira mesmo, e é muito, muito, muitíssimo natural. E, portanto, vou aplicar agora aqui estas sombras, aqui nestes tons, assim, nestas tonalidades de rosa, que são assim muito discretas, e muito bonitas para o dia-a-dia. E vai ser, assim, uma maquilhagem de olhos quase imperceptível, digamos assim. Vai ser uma não make-up make-up, estão a ver? Porque, realmente, é só assim para dar um toque. Vou usar o pincel da Arja Makeup nº 201, que é o pincel de sombras, que é excelente mesmo, maravilhoso. E, pronto, vou só aqui colocar, assim, um bocadinho de sombra nas pálpebras, só para, pronto, só para dar aquele ar, não é? Estas sombras, assim, rosas desta paleta, são lindíssimas, porque acabam por dar, assim, um ar muito primaveril, mas muito natural. É mesmo assim, estão a ver? Fica, assim, um ar muito natural, muito delicado. Eu gosto muito. Para mim, as sobrancelhas são um passo mesmo crucial, crucial mesmo. Eu não saio de casa, se as peias sobrancelhas preenchidas, porque acho que, realmente, faz uma diferença incrível, gente. Incrível mesmo. E, já agora, eu costumo usar o lápis da Etude House, o Drawing Eyebrow, que eu já vos falei aqui bastante no meu canal, porque ele é bom, é barato, é tudo nesta vida. Mas eu agora estou a testar este aqui da Kiko, que, já agora, é o Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Este aqui também é como a da Etude House. Tem, portanto, a escova de um lado e tem o lápis do outro, que também é retrátil e é um lápis, assim, biselado, que ajuda bastante a definir a sobrancelha. E, pronto, eu até pego rarinho, só que eu acho que o da Etude House é melhor, porque, sinceramente, é, tipo, é mais barato e faz, basicamente, o mesmo. Estão a ver? Portanto, eu prefiro o da Etude House. Mas, para quem não conseguiu fazer compras online, tem o da Kiko. E depois aplico este gel fixador aqui da Maybelline, um fixador de sobrancelhas. Este aqui é em transparente. Vou agora terminar com a máscara da Essence, a Lash Princess False Lash Effect Mascara. Esta aqui é da embalagem verde. Estão a ver a diferença de um olho para o outro. Mas, tipo, faz muita diferença mesmo. Portanto, aqui está a prova. Vocês não precisam de comprar coisas muito caras para ter um efeito muito bom. Porque, realmente, esta máscara da Essence é fantástica e é super barata. Ela custa para aí 3 euros e tal, ou 4 euros, algo do género. Os olhos estão feitos, estão assim, bem simples. E agora vou fazer o contorno com esta sombra individual da Makeup Revolution. Esta aqui é na cor Delicious. Eu costumo passar assim no pincel e depois tirar aqui o excesso, estão a ver, para não ficar tão marcado. e passo aqui na zona onde normalmente se faz o contorno, aqui, né? E este pincel aqui é fantástico, já agora. Este aqui é o Arja Makeup, número 102. Ele é lindo e maravilhoso. Ele é tipo cor-de-rosa, quem é que não gosta? Não é verdade? E, além disso, ele é super fixe, super macio, super boa qualidade. A Arja Makeup é uma marca portuguesa, portanto, é excelente. Eu vou-vos deixar o link da Arja Makeup lá em baixo, na caixa de informações, para vocês irem ver. E, pronto, eu costumo aplicar assim um bocadinho de contorno para o dia-a-dia. É assim uma coisa muito básica, né? Também não é preciso estar aqui com muito exagero. O blush que vou usar também é este aqui da Body Shop, que é o Lip & Cheek Stain. Basicamente, isto é um produto que tinge os lábios e as bochechas. Eu, nos lábios, não gosto muito de usar, porque eu prefiro usar batons mais pigmentados. Isto aqui só tinge. E, então, o que eu faço é usar, assim, aqui na bochecha, porque acho que fica tão giro, fica tão natural. A sério, eu adoro este produto. Acho que ele é maravilhoso. Eu aplico assim e depois, mesmo com os dentes, vou e esvato. E dá-se um ar, sabe? Mesmo de saúde. Um ar, assim, mesmo coradinho. Agora eu vou aplicar o meu iluminador com esta paleta maravilhosa da Carly Bible. Olhem só que coisa linda, maravilhosa. Tenho andado viciada nisto mesmo. Olhem só. Ah, que cores lindas. Meu Deus, eu passo-me com esta paleta. Vou aplicar aqui um destes iluminadores maravilhosos. Vou aplicar este aqui rosado, que é muito lindo, a sério. Vou então aplicar este, portanto, iluminador com este pincel aqui da Morphe, que é o número M438. Exatamente, é a referência dele. Então vou aplicar aqui o iluminador, assim, na cana do nariz, não é? Depois vou tirar mais um bocadinho, aplicar aqui assim, acima do lábio, aqui ao pé do arco do cupido. E depois, assim, aqui nos pontos mais altos do meu rosto. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas vejam só este brilho. Este iluminador é maravilhoso. Ai, adoro, sério, que vício. E aqui assim um bocadinho no queixo, porque como eu tenho assim o queixo pequenino, e um bocadinho para dentro, gosto de pôr aqui o iluminador, assim, para realçar um bocadinho mais. O batom que vou aplicar é este aqui, matte, da ItStyle, que eu já falei aqui muito dele, eu sei, mas olhem, eu adoro este batom, portanto. Vou aplicar outra vez. E então este aqui é na cor 02 Antique Pink. Ele é maravilhoso, eles custam cerca de 10€ nas lojas ItStyle. Eu não tenho uma ItStyle a pé de mim, portanto, o que eu fiz foi, eu fui à página do Facebook deles, mandei-lhes uma mensagem privada, a perguntar quanto é que ficaria, e eles enviarem-me para casa, e os portos, e como é que era o pagamento, e tudo mais. E foi tudo muito simples, e paguei, portanto, fui ser bancária, e eles enviaram-me para casa, em correio registrado, e tudo mais. Portanto, é de confiança. E, apá, adorei, e quero comprar mais batons de ItStyle, sem dúvida, porque eles são mesmo maravilhosos. E este aqui é, sim, uma cor bem fixe para o dia-a-dia. Pronto, e fica assim. Ele é muito bonito, eu acho que ele é bastante natural, até, assim, para o dia-a-dia. Fica muito giro. Dá-se-lhe um toque. E ele ainda está a secar. Quando ele secar, ele fica totalmente mato, portanto, fica maravilhoso, lindíssimo. E como vocês podem ver, eu ia chamar base, isto não é uma base, mas quase que dá um efeito base, estão a ver? Porque realmente uniformiza, deixa-vos a pele com um aspecto muito lindo, muito saudável, muito luminoso, ao contrário das bases, que normalmente acabam por deixar a pele assim um bocadinho mais bassa, às vezes deixam assim a pele assim com aquele aspecto mais artificial. Este BB Cream, não, deixa assim a pele muito luminosa e ao vivo, então, é que vocês notam muito bem o quão luminosa fica a pele. E outra coisa, que eu não sei se vocês repararam ou não, eu não usei corretor, estão a ver? Eu não usei corretor de forma alguma. Se vocês tiverem borbulhas, imperfeições, que realmente precisem de corretor, claro que vocês aplicam, devem aplicar, aliás, mas, lá está, no meu caso, eu não tenho nenhuma imperfeição neste momento no meu rosto para corrigir, mas eu normalmente aplico sempre o corretor na zona abaixo das olheiras e neste caso eu não precisei, porque realmente este BB Cream, este produto já faz um ótimo trabalho de correção, porque deixa realmente a pele tão luminosa, que vocês quase que nem precisam de aplicar corretor de olheiras, estão a perceber, porque a pele já fica naturalmente iluminada. E pronto, gente, aqui fica a minha revisão acerca do BB Cream da Missha, que eu adoro completamente, recomendo muito e, portanto, eu acho que este vídeo fala por si, eu acho que vocês conseguem ver perfeitamente a diferença, acho que vocês conseguem ver os resultados com este vídeo, acho que dá para vocês perceberem realmente o quão bom este produto é. Além da demonstração, da aplicação do produto e desta maquilhagem para o dia-a-dia, desta sugestão, quero também vos mostrar agora aqui um mini-clip, um mini-vlog, eu a retirar a minha maquilhagem, portanto, que fiz com este BB Cream no final de um dia de trabalho e vocês vão ver como é que está a minha pele e o produto que vai ficar no algodão quando eu estiver a desmaquilhar-me, porque vocês vão perceber que este produto ainda por cima dura muito, muito, muito bem, portanto, vocês, lá está, a sério, comprem este produto porque ele é tudo nesta vida. Este foi, sem dúvida, um dos produtos de maquilhagem que mais me surpreendeu nos últimos tempos, sem dúvida alguma, portanto, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na casa de informações e já sabem, vemos-nos no próximo vídeo. Até! E aí, Obrigado.